Para eliminar uma linha da folha de cálculo, é preciso selecionar a linha que se pretende eliminar. Para isso, selecionar uma célula da linha a apagar, escolher a opção Eliminar do menu Editar e clicar sobre Linha inteira. Também é possível eliminar uma ou mais linhas selecionando células da linha que se deseja eliminar, clicar sobre o botão direito do rato para aceder ao menu de acesso rápido e clicar em Eliminar. Depois, selecionar Linha inteira. Existe ainda outro procedimento possível que consiste em selecionar a linha que se pretende apagar e selecionar a opção Eliminar.